A Ariane Cândido, sem máscara, está em Aparecida de Goiânia e vai trazer informação, né? O prefeito sancionou a lei que desobriga o uso de máscara. Ariane, que bom te conhecer, bom dia pra você. Quase isso, né, Aloares? Eu confesso que quando eu ficava muito tempo até vendo uma pessoa só, até colegas nossos, né, de trabalho, vendo só de máscara, 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 e depois se eu via pessoa sem máscara, dava até aquela impressão assim, nossa, parece que eu tô conhecendo essa pessoa de novo, né? Eu acho que o nosso telespectador tá tendo essa mesma impressão agora ao me ver sem máscara e vai ver os outros colegas também, muito em breve, né, assim que for sancionada, também essa lei em Goiânia. Aqui em Aparecida de Goiânia isso já é uma realidade, estamos na praça, aqui na praça central da cidade e neste lugar é liberado, né, a gente usa máscara se quiser. É aquele chamado de facultativo, né, é uma escolha da própria pessoa, mas isso só foi possível graças, né, à diminuição considerável aí dos casos de Covid. Nós vamos conversar ao vivo aqui com o Gustavo Assunção, que como tá aqui, né, o uso é facultativo. Eu quis entrar hoje sem máscara, é uma grande felicidade pra mim estar aqui mostrando o rosto e com segurança, obviamente, e ele tá aqui com a máscara, porque é facultativo, é uma escolha da pessoa. Ele é o superintendente de atenção à saúde de Aparecida de Goiânia. E aí, Gustavo, explica pra gente como que vai funcionar isso na prática, porque tem lugares que não pode, né, que continua sendo obrigatório. Sim, boa tarde, boa tarde, Aluares. Desde ontem, né, já foi revogada a lei que obrigava o uso da máscara no município de Aparecida de Goiânia e hoje, entre vigor, a portaria com os critérios e traz também alguns lugares que serão obrigatórios o uso da máscara. Ainda é obrigatório o uso de máscara em instituições de ensino público e privada, unidades de saúde como consultório odontológico, nossas UPAs, hospitais privados e particulares, toda a rede que compõe o ambiente de transporte público, desde o ônibus até os terminais e rodoviárias, todas as repartições públicas. Então, esses são os pontos que são obrigatórios ainda. E todo o outro, o comércio de rua é facultado. Cabe ressaltar que o comerciante, caso queira, que utilizar desse critério que é facultativo, que na dependência do seu comércio seja obrigatório o uso da máscara, ele tem que avisar isso logo na entrada e a gente segue aí, fica feliz, que é mais um avanço nesse longo caminho que nós temos de quase dois anos do enfrentamento da Covid e daqui 15 dias nós vamos reavaliar essa portaria e mensurar os impactos possíveis, negativos ou positivos. E, Gustavo, em relação a isso, né, essa nova análise que será feita daqui 15 dias, que vai analisar a questão dos impactos da não obrigatoriedade da máscara nesses lugares, tendo um resultado positivo, né, se a gente pode falar assim, um resultado positivo, não aumentou tanto, enfim, vai começar a discutir também a retirada desse uso em lugares fechados, como as escolas, por exemplo? Sim, possivelmente daqui 15 dias nós estaremos mensurando esses impactos, caso nós temos uma melhora mais ainda do cenário epidemiológico e também a gente consiga verificar que essa primeira flexibilização não trouxe tantos impactos negativos, possivelmente nós vamos avançar com mais algumas flexibilizações. Lembrando que a gente vem fazendo isso tudo com muita cautela e responsabilidade e em cima dos nossos indicadores que tiveram melhoras significativas. Quais são esses indicadores hoje? Olha, alguns dos indicadores que nós usamos no controle da pandemia aqui são as taxas de ocupações, a taxa de ocupação de UTI hoje, a gente começou o dia com a taxa de ocupação de 30%, de enfermaria de 15%, tem o R também, que é uma métrica que a gente consegue mensurar como está o comportamento da pandemia, da transmissão no vírus aqui, que o limite dele é 1.2, o nosso R aqui hoje está 0.77, então baixou bastante. Além disso, taxa de positividade e a gente relaciona tudo isso com toda a estrutura que a Aparecida tem à disposição ainda do enfrentamento à Covid, desde leitos montados, estratégia de testagem massa e dentre outras situações que já foram usadas lá no começo, como escalonamento e dentre outras. Oloares, alguma pergunta? Eu tenho sim, eu queria deixar bem claro essa parte que o Gustavo falou, Ariane, no caso dos comércios, das lojas e tudo mais. O dono do comércio, ele pode optar por continuar exigindo máscara para quem vai entrar no comércio dele. Para quem a gente não tenha briga, discussão, desentendimento, polícia e tudo mais aí, para aquela pessoa que não quer usar máscara, quais são os critérios para o empresário exigir a máscara no comércio dele? Para entrar na loja dele, vai ter que estar com máscara. O que ele precisa fazer? Tem que colocar cartaz, tem que pôr gente na porta. O que ele precisa fazer? Gustavo, o Oloares até pontuou novamente a questão do comércio, né? Porque, para não ter briga, para não ter polícia, porque às vezes a pessoa pode se recusar a entrar no comércio, ah, não, eu posso agora entrar sem ter, sem precisar da máscara. Mas o comerciante, o dono do comércio, tem esse direito de exigir a máscara. Então, quais seriam os cuidados que esse comerciante tem que ter? E também uma orientação às pessoas que estão nos assistindo, em relação a esse uso ou não da máscara dentro das lojas. Isso, isso está bem explícito na portaria, tem um artigo recomendando que caso o comerciante queira fazer o uso da exigência da máscara no seu estabelecimento, ele tem que fazer a publicidade disso, afixando cartazes, banner logo na entrada, ou talvez outros meios como redes sociais, informando que naquele estabelecimento é exigido o uso de máscara. A gente acredita que não vão ter muitas divergências com relação a isso, porque o nosso comitê tem participantes de representatividade da Câmara dos Dirigentes Logísticos em Aparecida de Goiânia, a ACIAG, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e tudo isso foi construído em forma de consenso, muito debate envolvido, e como todas as outras decisões que envolviam o comércio em Aparecida de Goiânia, tudo foi de forma consensuada com eles e a gente acredita que não vai ter essa divergência. Tomara que não, né? E a recomendação também, Aloares, é bom a gente pontuar isso, porque até uma realidade que a gente presencia aqui na praça, pessoas mais jovens, de adultos, né, sei lá, uns 30, 40 anos pra baixo, aí você vê o pessoal tendo uma mais segurança, uma segurança a mais pra poder andar sem a máscara. Mas a gente vê também que na medida em que as pessoas são mais idosas, às vezes que tem ali um certo risco, estão com máscara. E isso vai de acordo com a pessoa, é até, inclusive, uma recomendação, né, do Comitê de Saúde de Aparecida de Goiânia, de que essas pessoas que têm, que fazem parte de um grupo de risco, né, que se sentirem mais à vontade a usar mesmo, continuarem usando, se protegendo, inclusive nos lugares abertos. Aí, obrigado, Ariane, né, que bom a gente ver a Ariane sem máscara, né, lembrando, gente, não vamos forçar a barra, né, quem quiser, né, Ariane, quem quiser, tira a máscara em áreas públicas, quem não quiser, continua usando, não vamos politizar esse debate da máscara, porque depende, se eu me sinto seguro em estar num lugar sem máscara, eu vou entrar. Agora, isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém. Da mesma forma que se eu quiser entrar num shopping de máscara, eu não posso ser tratado como extraterrestre, né. Descreve pra gente, Ariane, qual é a sensação de estar numa área pública, por mais que seja aberta, sem máscara, depois de dois anos usando esse acessório que gerou tanta controvérsia. Olha, Loares, eu vou te falar que é uma sensação, assim, um pouco de liberdade. Hoje, quando eu tirei a máscara, assim, e entrando aqui pela primeira vez ao vivo com você nesses últimos dois anos, né, sem a máscara, eu acho que é assim, sabe aquela luz no fim do túnel, porque a gente passou por tanta coisa nesses últimos dois anos e a gente poder ter essa liberdade de escolher, e é isso mesmo que você falou, né, escolher, olha, me sinto segura aqui, então eu posso tirar a máscara. E no lugar que não se sentir seguro, coloca a máscara, porque, sinceramente, Loares, eu acho que depois da pandemia, a pandemia obrigou a gente a ter a máscara, porém, ela veio pra ficar. Eu acho que a pessoa que não se sentir segura, daqui pro resto da vida, né, assim, daqui pro futuro. Até porque a máscara, ela te protege de qualquer tipo de vírus, não só do coronavírus. Então, se você tá num lugar, não tá se sentindo segura, não quer adoecer, usa a máscara, normalizem isso, né. Agora, a pessoa tá num lugar, tá legal, é aberto, tá amparada pela lei e pode ficar sem a máscara, por que não? E aí, meu sentimento é esse, sabe, um pouquinho mais de liberdade, de leveza, depois de tantos dias difíceis que a gente viveu aí, né.